Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Priscila, trouxe mais um trabalho que eu fiz aqui. Desculpa, minha voz tá, pessoal, tô um pouco rouca, então pode ser que a voz dá umas falhadas, mas eu já queria ter gravado ontem e acabou que não deu. É, então eu fiz, tem três peças aqui, né, na verdade são peças de desafio e eu utilizei essas cores aqui, ó, o laranja, o marrom café, o folha da Barroco, e esse aqui, esse mesclo aqui é da Multi Artes, é da Cismes, ó, Multi Artes. O tex dele é mais grosso, tá vendo? 870, deixa eu ver a cor. Cor 298, aí sobrou bem pouquinho. Esse tex, 885, não, ele é um pouquinho mais fina, né, que o Barroco, ó, e essa agulha aqui, ó, 3,5, né, bem macia. Então, eu não pesei ainda as peças, vou tá pesando e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, então aqui uma peça deu 281 gramas, agora eu vou ver as outras. Ó, essa aqui já tem 122 gramas, e nessa cor, 126 gramas. Essas duas aqui juntas. 249 gramas. 49, 48. Primeiro eu vou abrir essa aqui, ó. Esse aqui é um jogo americano. A Serlene fez um jogo americano, né? É o desafio do canal dela, a Serlene Artesanatos. Aqui tem um desenho, tá vendo? E aqui outro. Aí, você faz esse aqui primeiro, depois você já repete essa carreira aqui, ó. Então, você vai copiando, né? Olha que lindo. Então, eu fiz no Barbante 6, e resolvi colocar... Eu ia fazer tudo no laranja, e resolvi colocar nesse... É marrom café, né? Aí, de princípio, acabei fazendo um a mais desse aqui, a desmanchei e fiz igual a ela, ó. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5. Bicos, né, de acabamento, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui dos lados, 1, 2, 3, 4. Sem contar os cantos, ó, como fica bonito. Então, como eu disse, ela fez como, né, jogo, lugar americano. Aí, eu olhei assim, falei, nossa, é pequeno, né? Mas, né, não, eu coloquei o prato. Dá pra você pôr um prato aqui, ó. Os talheres aqui do lado, fica bem... Fica bom, assim, o tamanho. Eu não medi, né? Vamos ver se eu vou conseguir medir aqui com a... Com a trena. Eu vou pausar aqui. Ó, pessoal, tem quase 40 centímetros. Agora, ela tá travada aqui. Vamos ver. Ó, 40 por 30. Vamos ver se é a outra. Vou abrir a outra aqui. Esse aqui eu já fiz, ó. Marrom, café. E o bico laranja. Vamos ver se ficou a mesma coisa. Ela, 40 por 30. A tensão de ponto, né, ficou igual, então. Esse aqui ficou um pouquinho mais amontoadinho, tá vendo? Mais a quantidade de... De piquinho é o mesmo. É um marrom café. Achei que ficou bonito os dois. Ali tem uma fruteira, tá vendo? Então, vou pausar pra mostrar o negócio. Ó, pessoal, ela deu certinho aqui em cima da minha fruteira. Aí eu falei, ah, eu vou fazer esse desafio, né? Daqui a pouco já acaba a data de estar confeccionando. Aí eu fui fazendo e falei, se der certo, eu vou deixar aqui em cima. Dá certinho, tá vendo? Aqui em cima eu coloco outra peça com as bananas. Então, eu vou deixar, vou ficar com ele pra mim pra isso aqui. Não vou usar como lugar americano. Então, é isso. Agora eu vou abrir outra peça. Tá aqui, ó. Ó, pessoal, coisa mais maravilhosa. Esse aqui é do canal da Jussales, né? O lugar americano é da Sirlene. Esse aqui é da Jussales. Aí ela deixou esse tapete aqui pra tá confeccionando, ó. A outra coisa, achei tão legal aqui. Até o laranja aqui, ó. Abri assim pra vocês verem. Vendo esse quadradinho? Só até o laranja. Achei tão bonitinho também pra fazer um lugar americano. Aqui, ó, se eu olhar de assim, ele fica bem quadradinho, tá vendo? Ela até falou lá na aula, né? Se a pessoa tiver dificuldade de fazer o tapete, que uma parte fica maior que a outra, o meu ficou certinho. A única diferença, ó, ela começou a colocar a carreira aqui laranja, né? Se eu une aqui, né? Os squares. Aí, contipando a carreira de cima, aqui ela faz assim, ó, um ponto alto aqui, um no meio e um aqui. Eu já tinha feito assim, tá vendo? Um ponto alto nesse leque e um nesse. Ou seja, então, o meu tem um ponto alto, um bloquinho a mais aqui do que o dela. Aí, eu falei, ah, vou dar a volta. Se não ficar com defeito, eu vou embora. Aí, não ficou, ó. A diferença é que o meu... Vamos ver como terminar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. O bloquinho, o tom dela terminou com doze, entendeu? Essa é a única diferença. Ó como é lindo. Aí, eu falei, ah, vou fazer laranja. Já tô na vibe aqui do jogo americano. Vou fazer laranja. Aí, eu fui lá, peguei esse mesclado, né? Esse é o folha. aqui você entra com as folhas pra fazer as tulipinhas e o bico ela também fez tudo aqui com uma cor só inclusive o dela também foi marrom aí eu fiz assim aí aqui você vai abrindo as pontas pra não esse barulho é panela de pressão abrindo as pontas pra ele não querer virar ficou isso aqui, que coisa mais linda mas eu tenho dó de usar como tapete achei tão bonito outro detalhe apesar dele tá bem firme, eu não gosto do fio 6 pra tapete eu tenho implicância com o fio 6 não é que esses barbantes é da Eco Brasil, pra mim ele é fino pra fazer tapete você viu, minha agulha é 3,5 então eu eu vou colocar ele em cima do meu fogão depois pra ver como que ficou e acho que eu vou ficar com ele pra mim o meu micro-ondas acho que ele fica grande também vai ficar tampado porque ele fica encaixado no no nicho então acho que eu vou deixar ele pro fogão aí a gente usa essa cor né depois eu troco pra aquela pra pôr na na fruteira esses daqui aí vai ficar pra mim então vamos ver quanto que ficou medindo eu não sei se a Ju falou no vídeo eu não sei quanto que ficou da Ju ó da pontinha lá até aqui 46 agora vamos ver de lá pra cá calma aí que tá menor daqui eu vou ter que puxar a trena um minuto dificuldade, viu pessoal gravar com uma mão só tem que puxar a trena e travar mas não ela corre ó 58 quase já esqueci o quanto foi 58 por 46 ah um tamanho bom né acho ela fez se eu não me engano como jogo de banheiro né não é um tamanho pequeno né pra tapete né dá pra pôr na porta mas não tem nem 60 centímetros né ó 58 é mas pra pôr na porta assim fica bom mas eu achei tão bonito não vou pôr na porta não acho que eu vou pôr no meu fogão vou ver como que fica é ah então é isso né pessoal participei de dois desafios né dois em um o da Sirlene deixa eu tirar essa trena aqui que tá atrapalhando a beleza do meu tapete o da Sirlene e o da Ju ficou bonito demais olha esse aqui é o lugar americano lá a Sirlene usa no acabamento aqui no acabamento aqui da vez Priscila acabamento aqui ela usa o fio de prole propileno mas eu não quis usar não falei não o laranja combina com o marrom então vou fazer essa aí eu resolvi fazer duas peças e invertir né olha como é bonito econômico também né deu 126 122 gramas e o tapete acho que deu 248 não aparece se não me engano então é isso esse foi o meu desafio da Sirlene artesanatos e da Jussales que é da segunda quinzena do mês de agosto hoje é terça-feira dia 29 de agosto eu ia gravar ontem né eu queria ter gravado o primeiro da Sirlene mas quem disse que a pessoa tinha a voz essa friagem que fez aqui em São Paulo acho que eu tomei friagem no sábado à noite do nada fui conversar fiquei rouca aí só vim piorando aí ontem eu fiz esse aqui ó é rápido viu de fazer tapete eu sou mole pra fazer né porque não pega toda hora mas eu já ontem eu fiz até acho que essa carreira aqui ó já era meia-noite 20 por aí aí fui dormir né que tem que acordar cedo pra pôr as crianças na escola e hoje eu finalizei essa e essa carreira aqui mas ele é rápido se você sentar você faz rapidinho olha que coisa mais linda gente eu amei esse quadrado aqui ó 4 litros achei que ficou tão delicado a videoaula é separada tá a Ju fez primeiro a flor depois o tapete aí eu vou deixar lá na descrição na descrição tá a videoaula deles e do jogo americano tá bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado se gostou deixa um like comentário pode ser uma florzinha se não quiser escrever um coração tá bom e compartilhe nas suas redes sociais é se você gosta de compartilhar sabe quem gosta de crochê compartilha aí nas suas redes sociais ou aqui mesmo no youtube tá bom pra tá chegando mais pessoas aqui no meu canal até isso pessoal obrigado por ficar aqui até o final fiquem todos com Deus tenha uma excelente semana e até nosso próximo vídeo tchau beijo pessoal